Vai ser Renato, joguei bastante, um morto, parte o Renato, vai bater o gol, gol de Nazaré, Renato, camisa 4, bateu ali. Luciano, é pegador de pedro, Luciano, bateu, atu e fez, gol da primeira serra, agora é ele. Agora, cabra, tá nos pés de Robson. Concentrado, partiu Robson, bateu e agul, gol de Nazaré, bateu, acabou, 3 penalidades da equipe Nazaré, as 3 convertidas. Alô, 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 seu bloco aí, meu irmão. Gola na área, gol do gol, gol do São Gonçalo, Pedro subiu lá no segundo andar e fez de cabeça, cabra. Não quis nem saber, Pedro disse, deixa comigo, vou meter nos barbantes aqui de Nazaré. Grande golaço de Pedro, zagueiro da equipe do São Gonçalo. Agora, Cisar o Gilson, São Gonçalo tem 1, com pare 0. E o gol sai, vai o tempo, cabra. Aí fica difícil, olha, ver, na outra. Eu acho que é uno, dois. Não, dois. Não, dois. Não, dois. Também Spiel 2, três. Mas sete Ukraine. Quando juntere a linha enviança com a linha entre outros, Obrigado.